Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei nas terras onde andei Olá, você que nos acompanha nesse sábado, a liturgia desse dia nos convida a olharmos para uma realidade muito específica, a um ódio de um mundo sem Deus contra aqueles que são de Deus Jesus nos deixa claro isso no Evangelho Isso não deve nos atemorizar porque o Senhor também nos garantiu que o Espírito Santo estaria sempre conosco e em nós para enfrentarmos as dificuldades diante de um mundo que nos odeia, de pessoas que nos odeiam por causa da nossa escolha pelo Evangelho, porque escolhemos ser cristãos o que fazer O mandamento é sempre o mesmo, amar os inimigos, amar os que nos perseguem, amar os que nos caluniam orar por eles, pedir que estejam na misericórdia de Deus Esse é o nosso distintivo como cristãos, fazer o bem diante daqueles que nos fazem o mal Tratar com amor, com caridade cristã, aqueles que nos tratam muitas vezes como inimigos como inimigos pessoais ou inimigos de tantas coisas que eles, vivendo longe de Deus, praticam o realismo Então eu e você somos convidados por conta disso ao testemunho cristão A darmos bom testemunho de Cristo e nesse testemunho também nos exercitarmos no amor mútuo, recíproco, fazer o bem àqueles que nos fazem o mal Confie, fizeram isso com Jesus, vão fazer com você que é discípulo Mas uma certeza nós temos, o Senhor está sempre conosco Que Ele abençoe esse sábado e abençoe você que amanhã também ou nesse dia vai participar da liturgia com a sua família, com a sua comunidade cristã Nossa Senhora, invocada todos os sábados na igreja Abençoe de modo especial nossos doentes Um abraço Abençoe de modo especial nossos doentes